Olá, meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender o passo a passo dessa linda flor, onde, com ela, nós vamos fazer o passo a passo de um jogo de banheiros de flores iguais a essa, porque na próxima aula eu trago o tapete da pia, inicializando, então, o nosso jogo de banheiro. Você quer aprender, então, o passo a passo da nossa flor? Venha comigo! Na nossa videoaula de hoje, eu vou usar barbante São João Amazônia, agulha para crochê 4.0 mm, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro para remate e uma pérola para decorar. Vamos, então, dar início à nossa videoaula. Vamos dar início com o fio amarelo e vamos fazer seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Vendo a primeira correntinha que fiz, insiro a agulha, puxo a linha fazendo um ponto baixíssimo e formando um anel. Subo três correntinhas, que significa um ponto alto, e dentro do anel vamos trabalhar mais 15 pontos altos, totalizando 16 com as três correntinhas que nós subimos. Fiz meus 16 pontos altos, agora, eu venho aqui no início do trabalho, conto uma, duas, a terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, fechando, então, a carreira. Subo três correntinhas, pulo um ponto de base, no segundo ponto faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto de base, no segundo ponto faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto de base, no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Dessa forma, iremos fazer por toda a carreira, onde vamos ficar com oito argolinhas de três correntinhas. Terminei as minhas argolinhas, agora eu venho no início, onde eu iniciei, e venho e faço um ponto baixíssimo. Venho na primeira argolinha e faço um ponto baixo, laçada na agulha, pulo pra segunda argolinha, e aqui dentro, nós vamos fazer, neste mesmo intervalinho, sete pontos altos. Passo para a minha próxima argolinha, faço um ponto baixo, laçada na agulha, venho pra próxima argolinha, faço novamente, sete pontos altos. Passo para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Nós vamos fazer, assim, essa mesma repetição por toda a volta, onde vamos ficar com quatro pétalas. Fiz as quatro pétalas, agora eu venho no início, e faço um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Dou uma largada aqui na minha laçada, venho aqui, ó, logo à frente, tenho aquele ponto baixo, logo abaixo aqui dos sete pontos altos, tá? Eu fiz as três correntinhas, eu venho com a agulha de trás pra frente, vou lá pra trás, puxo a laçada, fazendo um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui pro próximo ponto baixo, onde eu fiz quando eu fiz as três correntinhas. Aí, eu venho de trás pra frente, lá pra trás, puxo a laçada, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou pro próximo ponto baixo, ó, não pulo nenhum, tá? Passo a agulha lá pra trás, faço um ponto baixo. Nós vamos ficando com argolinhas por detrás das nossas pétalas, tá? Nós vamos ter que ficar com oito argolinhas, e vamos fazer assim por toda a volta do trabalho. Pronto, fiz todas as argolinhas aqui por detrás das pétalas, e ficamos, então, com oito argolinhas, com essa agora, que vamos finalizar com ponto baixíssimo, ó. Tá? Ficamos com oito argolinhas por detrás das nossas pétalas. Agora, eu venho aqui, ó, pra primeira argola, e faço um ponto baixo. Venho pra segunda argola, e nós vamos trabalhar nove pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Venho pra minha próxima argola, faço um ponto baixo. Próxima argola, faço nove pontos altos novamente. Nós vamos ficar com quatro pétalas intercaladas com um ponto baixo entre uma e outra. Vamos fazer assim por toda a volta, e nós já voltamos. Pronto, finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo, e está ficando assim, então, o nosso trabalho, ó. As pétalas maiores, elas ficaram bem entre uma pétala e outra da primeira carreira, tá ok? Agora, eu vou dar outra largada aqui na minha laçada, venho por detrás, novamente, desse ponto baixo da carreira anterior, e nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer cinco correntinhas, venho pro próximo ponto baixo, ó, da carreira anterior, que fica logo aqui no meio da pétala, e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, passo pro próximo ponto baixo, de trás pra frente, passo lá atrás, pego a laçada, faço um outro ponto baixo. Cinco correntinhas, novamente, passo aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vamos ficar também com oito argolinhas por detrás das nossas pétalas. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho. Pronto, finalizei aqui, ó, no início com um ponto baixíssimo, e ficamos, então, com oito argolinhas por detrás das pétalas. Vem aqui na primeira argolinhas, faço um ponto baixo, subo uma correntinha, e na mesma argolinha, vamos trabalhar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma correntinha, e ainda na mesma argolinha, faço um ponto baixo. Passo pra próxima argolinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, sete pontos altos. Faço uma correntinha, e no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Vamos fazer essa repetição por toda a volta do trabalho, até chegarmos no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto, terminei toda a volta, finalizei com um ponto baixíssimo. Dou uma largadinha novamente na minha laçada, venho aqui por detrás, ó, do ponto baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, venho por detrás do próximo ponto baixíssimo, ó, do próximo ponto baixo, perdão, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Nós vamos ficar com oito argolinhas novamente, por detrás dessa pétala também. Pronto, terminei toda a volta, e ficamos, então, com oito argolinhas. Agora, nós vamos arrematar a nossa linha, faço aqui mais duas correntinhas no fio pra firmar, puxo pra fixar bem. Vamos pegar agora a agulha de tapeceiro, e vamos esconder o fio pra ficar com acabamento melhor, tá? Eu passo aqui por dentro de alguns pontos, só pra gente certificar que vai ficar bem presa a nossa linha, tá? E aí, a gente já arremata o fio. Agora, eu vou pegar um fio verde de sua preferência, mesclado. Venho aqui em qualquer uma dessas últimas argolinhas que fizemos, e vou dar um nó. Aqui nós vamos fazer três correntinhas pra subir, que significa um ponto alto, e mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, e faço mais três pontos altos, formando um leque. Duas correntinhas de separação, passo pra próxima argolinha, e faço três pontos altos. Duas correntinhas de separação, passo pro próximo intervalinho da argolinha, e vamos fazer outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas, e três pontos altos. Nós vamos fazer assim, por toda a volta, onde nós vamos ficar com quatro leques, um leque em cada ponta. Pronto, terminei a minha carreira em verde mesclado, eu já arrematei a minha linha, e ficou assim, então, a nossa flor, super fofa. Agora, pra dar um ar de graça e charme, eu vou colocar uma pérola bem no centro dela, pra finalizar, então, o nosso trabalho. Eu peguei aqui, eu peguei aqui, um fio, tá? Do próprio barbante, eu deixei só com duas perninhas, e aí, eu venho com a agulha aqui por detrás da pétala, bem no miolinho inicial. Puxo uma perninha, ó, das duas perninhas, de um lado, venho na mesma direção que do miolinho, do outro lado, puxo a outra perninha, com o auxílio da própria agulha de crochê, ó, e dou um nó no meu barbante, tá? Pra ficar bem firme e centralizada a nossa pérola. Arremato o fio. E ficou pronta, então, a nossa florzinha. Olha que gracinha que ficou, né? Não, esqueçam que na próxima aula, eu já inicio um jogo de banheiro com o tapete da pia, usando esta linda flor. Eu fiz aqui na cor amarela, mas você pode fazer da cor da sua preferência. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, se você gostou, não deixe de dar um joinha. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando aqui no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!